Vimos os primeiros vídeos de youtubers, gerámos 18 euros. Eu sei, estamos a pólen. Epá! Mas vais voltar a fazer a mesma coisa. Temos aqui todos os canais de youtube que vocês pediram nos comentários para nós. Sim, eu e eles estamos tranquilos. Vamos começar pelo teu primeiro vídeo, Metzi. Lembras-te como é que foi? Lembro-me perfeitamente. Olha, até tenho uma história curiosa, papo. Sabes que eu desde 2017 tinha planeado fazer vídeos de animação. E finalmente em 2020 comprei uma mesa digitalizadora e fiz esse banger. Quanto tempo é que tu duraste a chegar aos 10 mil subs, por exemplo? Mano, pá, e uma semana? Foi bem rápido. Mano, para mim foi tipo 4 meses. Puto, olha para quem pode. Então, um dia eu estava no recreio de uma jardim de infância e deu-me vontade de mijar. Então eu fui fora com o educador. Ah, eu era o boda-morto, pá. Para quem pode, isto tá uma merda. Olha esses desenhos. Eu queria ir à casa de banho. Então dirigimos-nos os dois para a casa de banho. E quando estávamos a voltar... É que eras o mesmo único canal de animação, puto. Isto tá... Pois era, e a cena do Metzi foi essa. Tipo, acho que aquilo que fez vender o canal dele foi isso. Foi ele ter... Foi ele fazer estas animaçõezinhas. Mas já sabes, bangers todas as semanas. Estamos a voltar. Nós encontrámo-la. Aconteceu alguma coisa aí, pisei 28. Ah pá, que caralho. O que é que se passou agora, mano? Porra, bro. O que é que tem? Não sei. Não é suposto ter acontecido nada. Ah! O que é que eu fiz? Ah, eu enganei. Mas este não era o 29. É o 28. Foda-se. Não há 28, malta. Desculpem. O 28 é este. Eu é que me enganei. Peço desculpa. My bad. Desculpem. Salvar. Pronto, está correto. Este é o 28. Desculpem. Meti mal o número, meti. Às vezes acontece. A caixinha das surpresas. Ah, vamos para o caralho. Como é que isto tem? Tem 111 mil views. Let's go bangers todas as semanas. Começar a avaliar os vídeos do Unders. Foda-te para mim. Obrigado, Evelyn. Obrigado pelos 3 meses. Thanks, man. Obrigadíssimo. Olha, muito feliz. Muito obrigado, Evelyn. Obrigado. Obrigado. Obrigadíssimo. Olha, eu realisticamente dava 3, pá. Sim, eu dou um 5. Oh, obrigado. Meti. Temos o Window. O que é que achas do Window? Pá, adoro e adoro... Vixe-me que eu não estou aqui. Os músculos dele. Ah, ok. You make me say things that I hate. Ei, a bãe. You make me say things that I hate. Yeah, não estou. Boas. Fantástico. Boas, pessoal. Bem-vindos. Ah. Bem novinho. Não estou. Obrigado. Vou estar a mostrar como fazer... O som do fundo é o carro. É o i8. É um bocadinho avançado, com uma de damage. O meu micro não está muito bom e eu tenho como... Põe não, põe não. Não, ainda está ótimo, puto. Não ligues. Não ligues, está ótimo. É dos carros potentes e velozes. Veio um momento mais visto. E ela vai ficar uma poção de velocidade. Vamos ver aqui a de resistência ao f... Também não sei o que é que estava... Conta-me, mano. Quando é que este gajo, tipo, gravou esta merda, bro? Estavas a esperar... Estavas a esperar que o... Que o Win não mandasse grande analogy. Ah, mano, que seca do caralho, pá. Como é que avaliámos o primeiro vídeo domingo? É, a jogar Minecraft. Pode estar mal o tipo de vídeo em geral, mas... Mano, ele era um chavalinho, claro que... Eu dava... Eu dava dois. É um dois. É um dois. Isto não pode ser mais que um dois. Pior que o meu, óbvio, não é? E este segmento em que eu... Peraí... 94% do público de Lopes é masculino e 50% não está subscrito ao canal, por isso subscrevam. Temos o Jamie Drake. Metzi, o Jamie Drake financiou 90% do meu canal. Olha, mas eu queria deixar aqui um apelo ao Jamie Drake que está a arruinar a tua vida, pá. Está a mimar-te? Não, não. Que este mês já estou broke. Os subscritores dele já vazaram. Este mês já estou broke. Isto estava mal escrito, é uma impressão minha. Pois, eu não estou a perceber o que é que estava aí em baixo. Ah não, aqui é um i. Ah, isto é gaming. Peraí. Aia bem, que merda. Hoje vou fazer um tutorial de Sony Vegas a ensinar basicamente só as coisas básicas, como usar o Sony Vegas. Este é o frame de um homem que está mesmo down bad. League of Legends. Estás a gravar com a câmera lateral, nunca, nunca correu bem. Ah, a câmera lateral é o que está a dar. Quem é que tem câmera lateral? Ninguém. Ninguém tem câmera lateral. Desculpa, Matty. Arca nosso. Ah, ok. Vamos aí, se há. Então, isto é o Sony Vegas. O... Que knowledge, puto. E... Já sei, sei, sei. Estás a reparar do banger de background que está a dar. Já alterou mesmo, oficialmente. O saber é cometer o vídeo no Sony Vegas. Criar um track. Um track. Um track. Isto é histórico. Isto é histórico. O dia em que o Insónias em Carvão me seguiu no Twitter. Mano, acabei de abrir o Twitter e o Insónias seguiu-me. O que é que se está a passar? Fui seguido pelo Insónias em Carvão. What the fuck? Um track. Um track. A mim ainda não estava chegando. Vai, quanto é que avaliamos o vídeo do Jamie? Ah pá, está na aula dos platos. Eu acho que começar com um tutorial, já tem câmera, apesar de estar a olhar para o outro lado. Ele está a olhar para o meu vídeo de Matting 2 que eu acabei de ver. Mas o facto de começar com um tutorial, temos que respeitar. Não, mas na altura já era privilegiado. Tu oraste para ser gaming que ele tinha? Um 6. Eu dou um 6 nesta. Ah, eu dou... 3. Temos Rick Antigo. Mas com Rick Antigo temos que... Tipo, o primeiro não vamos ver Deathcraft 2, que obviamente não é o segundo vídeo, que logo ali está a dizer doido. Acho que podemos ver a vlog livestream de hoje realizado, não é? Como assim realizado? Ah, já acabou e ele mudou o título depois. Olha ali! E dá ali o Deathcraft 1. Este é o vídeo que as pessoas mais querem ver, puto. Que ele não deixa. Puto, temos de fazer um apelo, pá. Um hashtag, por favor. Será? Deathcraft 1. Como é que é, malta? Eu tinha aqui com vocês Rick Fazeres e passei assim aqui só para vos dizer que vos... Mano, o engraçado é que o Rick está igual. O Rick está exatamente igual. Estar em direto... Oh, liberal do caralho. No meu canal. Porquê é que lhe chamaste de liberal? Bro, eu estou ouvindo ele. É sobre os... Malta, só para dar um contexto. Aqui nós fizemos uma piada sobre o Deathcraft 1. O vídeo que não está no canal do Rick ser um vídeo. Ser um vídeo em que o Rick revela que é da direita. Não é verdade, como é claro. Mas nós fizemos essa piada e eu tirei aí na edição. Portanto, tem grande piada. No entanto, decidi deixar este momento para vocês. Estar por lá, eu terei todo o gosto de vos ter na minha companhia. Vamos estar por lá a jogar Uncharted 3. Vamos fazer um stream mais ou menos de uma hora. Por isso, já sabem, a partir das 10 da noite... Sabes há quanto tempo é que o Rick está no grind, puto? Os telefones na altura dele ainda não é assim, puto. Mano, eu tive aquela câmera. Eu tive aquela câmera e ainda a tenho aqui em casa. O que é essa merda? Não sei, puto. É o Fox, puto. Uma webcam. O Rick falava... Eu acho que o meu pai chegou a usar aquela câmera. Eu confundi-o para Neymar. ...webcam ao vivo e em direto para vocês. E vamos estar a jogar Uncharted 3. Não se esqueçam de subscrever o canal novo do Rick. Este vídeo já está aqui. O canal novo. Como assim? Este é o real canal antigo do Rick. É. Está aí, puto. Está aí, puto. Está aí, puto. Qual é que é, maldinha? Há aqui com vocês, Rickfazeres, para vos trazer aqui uma novidade. Sempre que estou contigo, acabo nestas merdas de lupa. Depois é boeda difícil explicar em vídeo o que é que estamos a fazer. Oh, puto. Que merda é? Isto é um modo. Isto não é bom. Oh, está, mas dá bacano. Próximo. Não, mas dás conta ao vídeo do Rick. Ah, ao vídeo do Rick. Ele anunciou uma live stream. Não está ali no Discord. Já dou um 5. Oh, puto. Eu dou 10. Dás 10? Porquê? Curti da inclinação política. Oh, puto. Estou através dessa merda não. Bem, temos o Pi. Não, por acaso até sei. Estava eu a esculhar aqui pela net, pelo Youtube. E tropecei num vídeo bué. Dizia... The best commercials... Japanese? Não. Japanese? What the fuck? What the fuck? Eu acho que isto foi depois de eu irritar um jogador de LoL, não é? Pois, ele já devia ter aquele cloudzinho, não é? Claro, claro. Já tinha aquele cloudzinho a esta altura. Inside. Pois, exato. Eu acho que não, bro. Mas está fixe, bro? Porra, vamos fazer um vídeo sobre isto. E aí vamos, os japoneses são uns gás bué da malucos, meu. Deu esta frase que ele mandou. O que é que ele disse? E aí vamos, os japoneses são uns gás bué da malucos, meu. Eu sei. Isto é o Deft Canto do Rick. É isto. Trocados o título. Puto, olha aqui. Ele tem uma caneca a dizer amor. Eu tenho aqui este quadro a dizer Miguel. Puto, isto é a cena mais assustadora de sempre, mano. Ya, vai dar estranho. What the fuck? Puto, o que é que achas que é este anúncio? Eu nem sei como é que isto aqui passa na rede televisiva pública. Não sei se existe, mas pronto. Oh, mas é estes takes de merda, estás a ver? Não sei como é que passa na rede televisiva pública do Japão. Mas em 2016 a fasqueira bué é mais baixa. Pois, já, um gás dizia isso e era tipo... Hmm, ok. Isto foi em 2016, bro. Em 2016 eu já andava a fazer vídeos no YouTube. Dou 10, papo. Eu sou assim tão velho. Temos o Pedro Teixeira da Mota. Eu acho que isto é o primeiro dele. Não, olha, o Pedrocas Teixeira, meus amigos, vocês não sabem a verdadeira origem do Pedro Teixeira da Mota. Para além dos Boomerang, como é lógico. Mas antes do Pedro Teixeira da Mota ser o Pedro Teixeira da Mota, antes dele existir sequer, basicamente havia isto. Católica Lisbon memes. E agora vou-vos dizer, esta página foi operada pelo Pedro Teixeira da Mota, meus amigos. Foi ele. Olhem aqui o Pedro Teixeira da Mota. Em 2016. Este sou eu, o grande boss, a finalizar a palestra que aconteceu na terça. Como podem ver, acabei de uma maneira super profissional, detendo toda a gente para me seguirem de todo lado. Hihihi. Foi grande cena. Correu bem a malta riu-se-bue durante uma hora, a sério. Uma hora sem para rir. Houve três minhas que desmaiaram. Normal, já. Também estava lá a Laura Pedro, que é a maior. Portanto, quem não a conhece, tire rápido o like desta página. Obrigado a EI e essas cenas. Pedro Teixeira. Estou a gozar. Não é esta. É mais esta. Pedro Teixeira da Mota. No snap também sou funny. Vá, tenho de ir. Malta, imaginem. Quase toda a gente da Católica seguia esta página do Pedro. Ok? Que eram mimes da Católica. Pá, não sei, man. Eu acho que vocês deviam. Ai, é bem com caralho. Ah, mano. Por amor de Deus. Pronto. Tem que ver isto. Muito bom. O meu padrinho é o atual administrador da conta do Insta. Qual conta do Insta? Eu nem sabia que havia uma conta do Insta. Eu seguia o original. Original Gangsta. Nesta altura, comediantes estavam sempre a fazer vídeos. Não era só para o YouTube. Era mais para o Facebook. Eu cheguei a conversar-me com ele há uma vez. Estou ali igual, puto. Por isso, vamos ver se na cozinha com o Sérgio se mantém relevante. Puto, mas eu nesta altura já estava aí de bumerangue, não? Olá. Sejam muito bem-vindos a mais um... Acho que é essa irmã, pá. ...romaje fundido. Um prato. Bastante simples, mas como tem um termo em francês, faz parecer um chefe muito melhor do que sou na realidade, não é verdade, Anabella? Ricardo. Pão de forma. É a primeira merda que ele lhe dá. Mas isto está engraçado. Isto está engraçado. Isto acontece. Eu mandei um riso. Por acaso para o primeiro vídeo está muito clean. Isto é 2016 e o vídeo não está dated. Estás a ver? Dá para ver agora. Sim, sim. Está um set. Eu estou um set. Já eu estou... Então, certo. Nuno Moura. Puto, ele ali a foder na tampia. Mano, quando eu olho para esta câmera eu digo tipo, foda-se, papada-me, puto. E ora boas, pessoal. Isto é tão 2016 Nuno Moura, pô. Eu decidi vir hoje aqui falar a minha primeira vez. Sim, a minha, não é a vossa. Ai, que voz foi essa? Como é que estas pessoas deixam isto estar na net? Como é que se queres e tal? Não consigo, desculpem. Agora não estou a conseguir ver o vídeo. Ah, não vai ensinar, ok? Eu não vou insistir para nada. Não vou passar a mão na greta. Calma, o quê? Eu passei o que eu venho para a frente e perdi o contexto todo. A greta. Estudava-se um toque no Malaquias e um gajo fica tipo... Ok, acho que não vamos sair daqui a perceber como é que o Nuno perdeu a virgindade, né? Oh, pute, acho que não, mas parece correr mal, pá. Eu dou um 8. Ah, como é que dás 8? Mão na greta, tocar-me no Malaquias. O que é que tu dás? Oh, pá... Vou dar 6, pá, 6 e meio. Temos o WANT. Temos a Minecraft introdução em viola a galinhas. Eu acho interessante, mas podíamos passar para um com cara, já ou não? Ou o Slendytubbies, pô, com sarcasio. Ok, ok, ok. Pessoal, meu nome é WANT e sejam bem vindos a mais um vídeo. Eu estou aqui... Não acredito? Ah, não, eu só reparei agora! Só reparaste agora? Oh, pute, puxavas mesmo do vídeo, pute. Puxavas mesmo do vídeo, pute. Não acredito, pute. Eu pensei que tu estavas a rir do Casio. Caralho, pute, o WANT é wild, pute. Ai, meu Deus, isto é hilariante, pute. Não estou a perceber. Metzi. Aquela... Pute, pute, puxava... Ah! Oh, man. A sério, bro. Aia, man. Jesus Christ. Já percebi. Aia, man. Só para o Instagram? Oh, pute, puxavas mesmo do vídeo, pute. Tu puxavas mesmo do vídeo, pute. Não acredito, pute. Eu pensei que tu estavas a rir do Casio. Caralho, pute. O WANT é wild, pute. Ai, meu Deus, isto é hilariante, pute. Metzi. Qual foi o teu vídeo favorito de hoje? O Glow Up. Foi... Não podes escolher o do meu. Ah, ok. Eu decidi vir hoje aqui falar a minha primeira vez, sim, mano. Mano, imaginem. Eu vou fazer o trabalho do João. Vou fazer o trabalho pelo João. E vou-vos mostrar o meu primeiro vídeo, que está disponível. Ok? Porque os outros... Houve vídeos meus que foram... Houve um canal meu que foi apagado. que continha vídeos muito interessantes e que até eu dava um rim para conseguir. Pá, obviamente não vamos ver o Divinity vs Rain Red. Porque isto é Metin 2. Este vídeo tem 10 anos. Não é... Não é este vídeo. Ok? Isto é do Metin. O meu primeiro vídeo com um cara é o Chi Best LOL Moment. Que é uma compilação de momentos da stream. Pô, vai para o Pedro. Pô, vem para mim, vem para cima. Não, não, tu mates, tu mates. Tu mates, tu mates. É tu. Vem. Foda-se, man. Anda a play. Me parece que é o CS Player. Uau. Portanto, é só isto. Este era o meu primeiro vídeo. Eu vi esse vídeo há um mês atrás. Já, estávam a ver? Eu acho que vocês ainda voltam aqui atrás para ver isto. De vez em quando. O que é que há mais? Esperem lá. Eu sei que houve aqui uns quantos. Pronto, tudo isto eram... Isto... Tudo isto eram vídeos de... Dighlights da stream, acho eu. Só começou a haver vídeos com um cara. Nem sei quando é que começou a haver vídeos com um cara, bro. Eu sei que tenho um vídeo a agradecer. Mas eu não sei se não tirei isso. Que era o vídeo de um KpaSubs que eu tinha. Deixem-me ver se eu encontro isto aqui. Como é que um gajo faz isto? Filtrar. Hum... Não. Como é que... Ah, ok. É aqui. Data. É isto. Eu tenho uns quantos estão em privado. Heróis de lusitantes. Pensamento sobre o novo pé. Ai, é bem. Eu tenho tantos vídeos em privado, mano. Credo. Ok, espera lá. Isto devia estar tudo solto, mano. Eu devia soltar estes vídeos todos. Só que eu devo ter medo de levar strikes por causa destes vídeos. Não sei o que é que eu digo cá. Tudo desativado. Isto já foi muito mais para a frente, malta. Eu não sei onde é que está aquele vídeo. Que eu vos estava a dizer. Perdi-o. Acho que já foi em 2015 que eu lancei este vídeo. Está aqui. Acho que este foi o meu primeiro vídeo com um cara. que foda-se, mano. Nossa Senhora de Fatima. Pronto. Imaginem. Tudo igual. Tudo igual. As entradas estavam no começo. Puto, sabes que eu sempre tive este remoinho, né? Isto é de 2015. Julho de 2015. Portanto. Já tinha 30, sim. Aliás, acho que estava a perceber. Já tinha barba, puto. Imaginem. Já tinha barba em 2015. Aliás, eu em 2015, que idade é que eu tinha? Em 2015, ora, se tenho 30 em 2023, é fazer as contas. Tinha 22. 23. 23. 23. Aliás, aqui ainda tinha 22, porque isto foi a 7 de Julho e eu faço anos a 19. Portanto, tinha 22 anos aqui. Isto era eu, com 22 anos. Para todos os meus Guild Wars 2 vídeo-viewers. Ah, sim. Porque eu fazia vídeos de GW2 aqui. Com montes de tipo views, por acaso. Até tinha bastante. Vocês foram maravilhosos. Vocês me dão muitos tips. Como melhorar o meu jogo. Como melhorar o inglês melhor, por exemplo. Então, é ótimo. Estar vocês no canal é ótimo. Eu vou pôr este vídeo em público, mano. Este vídeo merece ser visto por todas as pessoas. É carinhos, mas merece. Tipo, merece ser visto. Merece ficar cá. Como tipo, prova que este canal existiu. Eu tive de tirar isto de público porque o Moraes estava sempre a ver este vídeo. Era bem irritante. Agora ele já não se lembra. Antes de assistir, pergunte-se para pegar a tuna porque as coisas estão ficando pesquisando. TG tem três letras. A Triângulo tem três lados. Você sabe o que mais tem três lados? É certo. Não o Pokémon Porygon. Porygon é um Polygon. Polygon começa com a letra P. TG's last name é Pereira. Pereira é uma árvore que dá peças em português. Portugal. Portugal. Portugal é localizado no meio da Europa. Oceano. Carcharodon Carcharious. Carcharodon Carcharious é a espécie do nome do Great White Shark. Você sabe o que o Great White Shark come? Tuna. TG wants to buy a Tuna so he can cross River Teshu to take his friends home after a night out which is way cheaper than buying a helicopter for instance. Já sei o que é que é isto. Isto eram uns vídeos que estavam bem na moda na altura. Eu não estava a perceber. Estava genuinamente confuso assim. Que merda é esta? Agora já percebi. Pronto. Isto eram uns vídeos que estavam bem na moda na altura. Que era tipo ir numa cena bué farfetch. Bué farfetch. Tipo tipo cheese illuminati confirmed. Estão a ver? E esta história de eu querer comprar um atum. Para atravessar o Tejo. Foi uma história que eu e os meus amigos de faculdade inventávamos quando estávamos bêbados. Basicamente estávamos todos a conversar. Estávamos na margem sul. Foi na festa de aniversário de um amigo meu. Estávamos todos na margem. Todos bêbados. E começámos a falar sobre isto. Sobre a cena de termos que atravessar tipo o Tejo. Cada vez que queríamos sair à noite. Eu não. Mas os meus amigos. Os meus amigos quase todos eram da margem. A moda da faculdade. E tinham que atravessar o Tejo. Então tinham que ir mais cedo para apanhar o barco. E não sei o que. E eu estava a dizer. Man. Devíamos tipo. Comprar um helicóptero. Fazíamos uma vaquinha e comprávamos um helicóptero. E assim tipo. Vocês não estavam dependentes do barco. Para atravessarem o Tejo. Pronto. E eles. Devíamos fazer isso. Não sei o que. E eu assim. Pronto. Sabe o que era mais barato. Do que comprar um helicóptero. Tipo. Comprar um golfinho. Tipo. Comprávamos golfinhos. E metíamos uns golfinhos presos a um ternó. E vocês iam ternó. No mar. No rio. E os gajos. Ah. Mas os golfinhos são moeda caros. Quanto é que custa um golfinho? Eu assim. Pá. Realmente o golfinho é moeda caro. Se calhar o melhor é comprar um atum. E pronto. Foi daí que saiu a história do atum. para comprar um 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 helicóptero. Para comprar um helicóptero. Helicóptero. Helicóptero flá. You know what else flies? Dragons. Guild Wars 2 logo é um dragon. TG plays Guild Wars 2. Coincidence? I think not. Let's go deeper. TG is known to be a scrub. Scrub has five letters. Five. 5 rhymes with the word african killer beehive killer bee killer bee is a character in the anime naruto tg watches naruto at a young age naruto is always salty at the world salty tg is always salty salt has 4 letters 4-1 equals 3 3 the horse in the statue of king jose i of portugal in the trading square has 3 legs stepping the ground legs tg has 2 legs a tuna has 1 tail 2-1 equals 1 a cyclops has 1 eye tg looks to his computer which background has 1 sharingan eye illuminati's symbol is an eye tg illuminati confirmed que estupidez do video giro muito giro pronto é isto foram os meus primeiros videos amigos tg 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 tg